Olá pessoal, tudo bom? Então, quem fala é o Marcos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou trazer novidades para vocês de Mortal Kombat e da DC e várias outras coisas, né? Vai ter um evento, né, o DC Fandome, que vai acontecer no dia 22 de agosto e já trouxeram a lista de convidados, né? E, meu Deus, vai ter todo o elenco de titãs, a série dos titãs, vai ter a Margot Robbie, vai ter a Gal Gadot e, sem falar que ainda tem mais convidados para serem revelados, né? E, o que que eu estou fazendo aqui? Ed Boon vai estar lá, gente. Ed Boon. É por isso que eu trouxe esse vídeo. O Ed Boon vai estar lá, gente. E, além disso, revelaram o jogo, o novo jogo da Rocksteady, que é o Esquadrão Suicida. E, ótima novidade. Só que, antes dele ser revelado, haviam vazado informações de que ia ser, que esse jogo poderia vir, entendeu? Esse seria o novo jogo, rumores e... A mesma fonte que vazou que ia ter esse jogo do Esquadrão Suicida, nossa, quase me fugiu, o novo jogo da Rocksteady, vazou também que ia ter o Combat Pack 3. Imagina. E, além do mais, gente, além da Margot, a Margot Robbie, tá lá, o Ed Boon, as dubladoras da Arlequina vão estar lá. O que que as dubladoras da Arlequina estariam fazendo lá? Possivelmente, o Combat Pack 3. O que personagens que vazaram? Melina, Takeda, Smoke, Arlequina, Havik e... Ash Williams. Vazaram esses, que poderiam estar no jogo, entendeu? Que poderiam vir num Combat Pack 3. Então, tipo, faria sentido, sabe? Tudo tá se encaixando de um jeito diferente e estranho. E eu espero que aconteça mesmo, de vir um Combat Pack 3, mas tudo indica que vai vir. Ou podem revelar um Injustice novo, o Injustice 3. Por quê? Porque recentemente no Twitter, no Twitter não, nas redes sociais do que desenvolve as comics do Injustice, ele revelou o Injustice ano zero, year zero. Eu vou mostrar uma imagem aqui. E ele revelou... Nossa, a câmera tá caindo. E ele revelou que vai ser um jogo que vai se passar no passado, né? O Coringa vai controlar a mente dos heróis do passado pra lutar a favor do mal, entendeu? E parece que os heróis do presente vão ter que lutar contra isso. Eu não entendi muito bem. Eu acho que vai ter viagem no tempo, porque não deu pra entender muito bem direito. Só sei que o Coringa vai fazer merda de novo. E vamos ver o que vai acontecer. Possivelmente o Injustice 3 pode ser revelado no DC Fandom. É, tudo pode acontecer nesse evento. Eu tenho que parar de olhar pro lado errado, a câmera tá aqui. Ai, ai. Bom, o que mais que vai ter... É que não tem muita coisa pra falar pra vocês. Vai ter bastante... Vai ter bastante revelação, vai ter muita coisa. Eu vou tentar trazer os trailers pra vocês, a minha reação, se der. Não sei se eu vou conseguir trazer a minha reação. Deixa eu ver se eu falei tudo. É, Injustice 3. As comics do Injustice. As HQs do Injustice. Comedy Pack 3. Comedy Pack 3. Que possivelmente venha a Milena, né? Que todo mundo quer. E seria ótimo vir. Seria uma grande surpresa. E todo mundo quer ela, então... Seria ótimo. Titãs. Que mais? Ah! Possivelmente vai ter um trailer do Mortal Kombat... O filme. O filme do Mortal Kombat que vai ser ano que vem. Porque o diretor foi confirmado. O diretor do filme vai estar lá no evento. Então pode ser que seja sobre Mortal Kombat. Pode ser e pode não ser, sabe? Porque o diretor tá fazendo outros filmes além desse. Além desse. Então não se tem certeza. Eu acho que não tem muita coisa pra falar pra vocês. Eu acho que é isso mesmo. Eu não queria deixar o vídeo tão curto assim. É, eu acho que não tem muito o que falar. Qualquer coisa eu vou trazer mais novidades pra vocês, tá? E... Ah! Eu vou botar aqui a lista de... Dos convidados que vão estar no evento. Porque eles divulgaram lá no Twitter. Daí eu vou passar o vídeo aí pra vocês. E vocês pausem. Assistem em câmera lenta pra ver. Mas não precisa assistir em câmera lenta não. Pode pausar e ler os nomes, sabe? Eu vou botar aqui e vou me despedir de vocês, né? Porque já deu. Não tem muito o que falar. E eu vou tá enrolando demais, né? Então... Até a próxima. Tchau. Fiquem aí com os nomes. Fiquem aí com os nomes. Fiquem aí com os nomes.